Oi! Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Hoje eu vou mostrar mais um pedido da Shopee, que são mais pincéis de maquiagem. E esse é o pedido que eu tô mais curiosa de todos pra saber como que veio, porque assim... Eu não sei se vocês sabem como é que funciona o sistema de quantos produtos tem da Shopee, mas é assim. Só é removido a quantidade de produtos quando o pagamento é confirmado. Então outras pessoas podem acabar comprando, porque a Shopee deveria mudar isso, né gente? Outras pessoas podem acabar comprando quando, na verdade, outras já compraram e o estoque já acabou. E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei em casa depois de ter ido pagar, eu comprei uns pincéis da cor da sua orelha aqui, esse verde aqui. E quando eu cheguei em casa eu vi que tinha esgotado, sem o pagamento do meu ter confirmado ainda. E continuou assim e ela enviou. Então, eu não sei que cor que é isso daqui, por causa que ela, a vendedora, não me chamou no chat pra perguntar. Sai daí, Felipe! Meu irmão já tá aqui apreguejando pra que seja a cor de caganeira, porque realmente tinha um pincel lá do cor de caganeira, que eu achei horrível. Mas eu faço a vendedora engolir esses pincéis se ela tiver mandado o cor de caganeira. Então, vai ser uma surpresa que eu vou abrir aqui junto com vocês. Eu tava indo pra comprar aveia e coisa na loja de produtos naturais, quando eu vi que chegou isso. Eu tô curiosa desde aquela hora. Chegou, era três horas, agora já é seis e pouco. E antes de eu sair, eu tentei abrir um buraco aqui pra ver a cor, mas eu vi que ela colocou em outro pacote. Meu Deus, o que que tem aqui dentro? Senhor! Pera aí, gente, pera aí. Vamos pegar uns incensos aqui pra abençoar. Eu não quero que seja cor de caganeira. Enfim, vamos abrir logo, senão eu vou ter um treco aqui. Ai, gente, a mulher fez milagre! É verde! Não é cor de caganeira! Viu, Felipe? Não é cor de caganeira. E, nossa, velho, olha isso! Veio perfeito, sem nada amassado. Eu vi que nas avaliações tinha muita gente reclamando que os pincel tinham vindo amassado, mas não, olha, tá perfeito! Em perfeitas condições. Vamos abrir eles pra ver. O que que é isso? Ele é bem macio. Por que é esse? Não faço a mínima ideia. Vai pra primeira utilidade que eu consegui usar ele. Esse daqui, acho que é de passar base, né? Esse. Ai, eu tava querendo um desses! Que ele é retinho. Posso ter bastante desse. Também não sei pra que serve, mas eu gostei bastante. Eu acho que esse daqui é de contorno, né? E esse aqui... Sei lá. Esse aqui eu já ouvi dizer que é pra passar batom. Mas eu uso na sobrancelha. E pra colocar griffer. Esse daqui parece com o outro. Eles são bem macios, gente. Eles são mais macios do que os que eu já tinha aqui. Esse daqui eu sei que é da sobrancelha, mas eles são bem grossos. Mas qualquer coisa é só pegar uma lâmina e passar assim em cima deles, que eles ficam fininhos, ficam perfeitos. Esse daqui parece igual a esse daqui. Acho que é de base também. E esse aqui, esse eu não faço a mínima ideia do que é. Definitivamente. Então, eles são dez. Veio todos certinhos. Esse daqui tá meio estranho aqui essa parte. Olha. Uma cola ali. Tomara que não caia. Eles têm uns pelinhos assim, mas uns pra fora que não aparecem na câmera. Porque eu paguei acho que uns treze real neles. Então, não é de esperar muita qualidade. Mas tem mais qualidade do que eu esperava. Porque eles não tão soltando fiozinho. Que muita gente tava reclamando nas avaliações. Tem que soltar um fiozinho, mas aqui só tá os fios meio saindo pra fora alguns. Mas não tá soltando fio. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu gostei bastante dos pincéis. Fico muito feliz que a vendedora me enviou a cor certa que eu pedi. E não cor de caganeira. Mas, mês que vem, talvez teremos outra surpresa. Porque hoje eu acabei de comprar mais pincéis de maquiagem na Jopi. E eles esgotaram antes mesmo de eu sair pra pagar. E se você gostou do vídeo, me segue. E até a próxima.